Ótica Digimax há 28 anos aqui no Brás, te atendendo muito bem por lei da Prefeitura de São Paulo. É a primeira necessidade de estar com portas abertas para te atender e com todos os cuidados. Olha só que bacana, o cliente pegou na armação, na hora já é higienizada e volta aqui para o display. Então total segurança para você escolher o seu óculos. E a promoção é incrível, lentes a partir de R$ 149,90 e você já ganha armação. Masculina, feminina, infantil, tem para a família toda. Vou repetir, a partir de R$ 149,90 você compra a lente, a armação é presente da Digimax para você. Lembrando que você pode mandar a receita pelo WhatsApp, anote aí, é o 941-25-3174. 941-25-3174, há 28 anos aqui na vida Celso Garcia, 345 no Brás, ao lado do Templo do Salomão, bem pertinho do Metro Bresser. E lá no Paraíso, também pertinho do Metro Paraíso. Então vem para cá porque você compra a lente e a armação é de graça. Já pode mandar a receita pelo WhatsApp. Aqui é fantástico, é ótica Digimax.